Se você tem dívida com a Prefeitura, essa é a oportunidade de regularizar a sua situação. A Prefeitura está facilitando o pagamento em até 60 meses, com parcelas mínimas de R$ 50,70. Essa possibilidade é válida mesmo para quem já negociou uma vez e não conseguiu pagar. Mas atenção, você tem somente até dezembro para renegociar. Compareça à Prefeitura de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Washington Luiz, número 75, no centro. Para mais informações, ligue 3513-0920.